Eu estava orando essa madrugada e eu vi que há muita inveja em cima de você, em cima da tua casa. Você precisa de uma blindagem. Hoje nós vamos orar três vezes, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, o salmo que afasta a inveja. Um salmo que afasta a inveja, um salmo que pega o espírito da inveja e afasta. Não só tira da tua vida, não só tira da tua família, como afasta mesmo. Tira dos teus caminhos, tira do caminho do teu marido, do teu filho, da tua filha, tira da tua vida. E também coloca uma proteção, uma blindagem de dia e de noite, de dia e de noite. Nós vamos orar o salmo 121 três vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte. No primeiro comentário, você vai colocar só o teu primeiro nome. E você vai colocar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque o teu primeiro nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No segundo comentário, você vai colocar agora o nome da tua família. Porque tem uma coisa também que causa inveja à família, sabia? Os espíritos, eles colocam muito no coração das pessoas, destruir a família dos outros. Enquanto não vê a pessoa separada, enquanto não vê os filhos nos vícios. É a inveja familiar. Coloca o nome da tua família toda, máximo de pessoas que você puder colocar. E coloca também, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, venha te guardar. Você que está aí no chat, a gente já fixou para você colocar o seu pedido de oração. Só que aí no chat, depois, desaparece, depois da oração. Agora, quem deixa aqui no comentário, o comentário fica. E a gente apresenta também de madrugada, ok? Então, você que está no chat, vem aqui no comentário também. Deixa eu repetir. Você vem aqui no primeiro comentário. A gente vai orar o salmo que afasta toda inveja. O salmo que afasta toda inveja. Coloca só o teu primeiro nome. E coloca assim, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vai quebrar a inveja da tua vida vai ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No segundo comentário, você coloca o nome da tua família. Nome da tua família. E coloca no final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Tá bom? Nós vamos orar hoje o salmo 121, três vezes. Três vezes. Três vezes. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar com toda a nossa fé. Seja uma inveja imitativa, alguém que quer a sua vida. Seja uma inveja patológica, alguém da tua própria família que quer inveja de sangue, que quer te destruir. Ou seja uma inveja destrutiva, alguém que, além de ter inveja, quer a tua morte, quer a tua cova. Vamos quebrar essa inveja também. Essa madrugada eu tava orando pelos inscritos do nosso canal. Estamos chegando a 50 mil inscritos. Até dezembro a gente vai passar dos 100 mil. Agora, pra você tá debaixo dessa cobertura espiritual, tô dando uma cobertura pra todos os inscritos do canal. Você tem que vir aqui, aonde aparece aí, se inscrever. Não paga nada, você aperta. Aonde aparece aí, se inscrever. Cinco segundos. Quando você aperta, aparece aí que você se inscreveu. Aperte até aparecer que você se inscreveu. Teu nome fica registrado na minha lista de cobertura espiritual aqui do canal, tá bom? Aproveita e já aperta o botãozinho aí de notificação. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você é notificada, você é notificado. Prepara aí o copo com água que nós também vamos fazer aquele tratamento poderoso. Saúde, libertação e bênção, tá bom? Vamos orar agora o Salmo 121. Salmo que afasta a inveja. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo o sempre. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo o sempre. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo o sempre. Senhor, este é o salmo que afasta a inveja. Diz esse salmo que o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Que o Senhor guarda a nossa casa de dia e de noite para todo o sempre. Então da vida desta pessoa, meu Pai, primeiramente por ela eu te peço. Seja inveja imitativa, alguém que quer ser ela, quer o lugar dela. Seja inveja de sangue, inveja patológica, alguém da própria família que quer destruir ela. Seja inveja destrutiva, alguém que quer a cova dela, a morte dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda obra de inveja caia por terra. E afasta, meu Deus, para bem longe, esse espírito de inveja da vida dela. Agora eu te peço, meu Deus, pela casa dela, meu Pai. Que toda inveja desta casa, todo mundo que tem inveja do casamento, do relacionamento, dos filhos, dos pais, dos irmãos, dos avós, dos netos, da família, da parentela. Todo mundo que quer ver essa casa destruída, essa casa dilacerada, essa casa, meu Deus, sofrendo, essa casa doente, essa casa na miséria. Olha, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, essa inveja seja repreendida, em nome de Jesus. E afaste essa inveja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pega aí o seu copo com água. Já pegou? Que esta água, em nome de Jesus, receba de saúde, 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 saúde. Que esta água receba de libertação, 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 libertação. Que esta água receba de bênção, 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 bênção e bênção. Em nome de Jesus. Beba o primeiro gole. Gole da saúde. Beba o segundo gole, o gole da libertação. Beba o terceiro gole, o gole da bênção. Beba de saúde, libertação e bênção, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai fazer duas coisas. Primeira coisa, você vai vir aqui nos comentários e vai dizer assim, eu venci a inveja, em nome de Jesus. Coloca aí, eu venci a inveja, em nome de Jesus. Já colocou? Vai colocando aí, eu venci a inveja. Declara. Para dar legalidade no mundo espiritual, declara, eu venci a inveja, em nome de Jesus. Segunda coisa, eu queria apertar a tua mão aí e dizer assim, você está abençoada. Você está abençoada, em nome de Jesus. Não posso, eu estou ausente no corpo, mas eu estou presente aí no Espírito. Tem um botãozinho aí do joinha, do like. Aperta esse botãozinho. Não deixe de apertar, que é como se você estivesse dando as mãos comigo e ligando a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você orasse mais duas vezes esta oração contra a inveja. Ore no teu quarto sem ninguém ver. Representando mais três vezes. Pai, filho e Espírito Santo. E hoje eu queria que você compartilhasse essa oração com três pessoas. Eu sempre peço para você compartilhar com doze, mas hoje compartilha. Mas você não pode deixar de compartilhar. Compartilha e pede para a pessoa orar mesmo. Deus vai te revelar dentro da tua família, entre os teus amigos, pessoas que são muito invejadas. Compartilha com elas, seja pelo WhatsApp, manda aí no Instagram delas, no grupo da família, do trabalho. Mas não deixa de colocar também no teu status aí do teu WhatsApp. Falando em WhatsApp, eu quero colocar aí o meu WhatsApp 919-8476-6926. 919-8476-6926. Eu sempre compartilho também no WhatsApp salmos e orações proféticas. Mas mais de 130 mil pessoas recebem. A Maria Filomena está mandando uma mensagem agora para mim. Ela que sempre ora comigo aqui. A Marli de Londrina. Rui Ribeiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Edenilza. A Carla. Deixa eu ver aqui. Aqui a Simone, a dona Andréia, a Ana, a Tina, a Rosinha, a Adriana, o Fernando. Todo mundo mandando mensagem. Manda um WhatsApp para mim, para o 919-8476-6926. Tá bom? Olha, tem muita gente que está acompanhando. Toda quarta-feira, 7 e meia da noite, domingo, 8 horas da manhã, nós transmitimos os cultos aqui. Se você entrar aí, se você for dar uma passeada aí nos nossos vídeos, tem aí os shots que são muito assistidos. Tem aí os cultos ao vivo. Se você quer ver o nosso culto ao vivo, assistir nossas pregações, muita gente tem sido tocada por Deus, recebendo a presença de Deus, sendo tocada pelas pregações. Pessoas que estão nascendo no coração delas, o desejo de serem semeadoras e semeadores. Agora, nesse mês, nós estamos consagrando os semeadores, semeadores dos dizimistas e ofertantes. Você pode, se Deus está te chamando para semear, Deus já tem a colheita preparada. E quando Deus tem a colheita, é colheita explosiva, abundante. Você pode mandar o seu diz, uma sua oferta, aqui para o Pix do Santuário. Pode fazer um voto por uma bênção que você quer receber de Deus. manda o recibo, manda o pedido também aqui para o WhatsApp, que eu vou profetizar que a tua semente retorne para a tua vida potencializada, maximizada, multiplicada, cem vezes mais. A gente faz um trabalho espiritual, um trabalho social. Agora, esse mês, a gente já vai chegar a mais de três toneladas de alimento que nós distribuímos todos os meses. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, seis da manhã, a gente está aqui com o nosso café com Deus. E amanhã, dezoito horas, a gente volta aqui. Tá bom? Deus é contigo e eu, bispo Liano, também sou. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. E amanhã, dezoito horas, a gente vai chegar a mais de três toneladas de alimento. Tchau, tchau.